Como é que é no Balhada? Bem-vindos ao meu canal, daqui quem vos fala, é o Killscreen e hoje mais uma vez vou trazer-vos as últimas notícias sobre o mundo do Call of Duty. Ora, a primeira a todas, Jorge Remines, Jorge Remines, tem nome de Taco Taco, ora ele trabalha para a Activision Blizzard, ele é artista de 3D e ele foi anunciar que na próxima feira da GDC vai mostrar gráficos de próxima geração de consolas. Ora, o que nós podemos esperar é talvez algumas imagens da engine do próximo Call of Duty que venham cá para fora e ele disse-nos que vai apresentar 60 minutos de renderização fotorrealista com deformações também. Essa feira vai ser desde dia 25 de Março a 29, por isso mais ou menos nessa altura já somos capazes de ter mais algumas informações de como é que se irá comportar a próxima engine do Call of Duty. Ora, saiu também ontem um DLC do trailer, o trailer do DLC chamado The Replacer, onde basicamente é para promover o próximo Mac Pack do Call of Duty que irá sair esta semana, creio, para a Xbox. Enquanto o PC e a Playstation 3 têm que ser enrabados e esperar mais um mês. Mas esse é um trailer, parece aquele gajo que faz publicidade para a Sony, ou fazia publicidade para a Sony, assim com muitas imagens reais e poucas revelações sobre os mapas. Mas vou deixar o link no final deste vídeo, vou deixar o link, vou deixar lá um lembrete, não vou metê-lo já que senão a malta acaba por não ver o vídeo até ao fim. E tal e qual, como é costume, cada vez que sai um Mac Pack sai sempre um Double XP Weekend, isso para todas as consolas e PC, que vai ser desde dia 25 de Janeiro a 28 de Janeiro. Vai começar já nesta sexta-feira. Ora, um governador francês e um militar abriram uma investigação sobre uma fotografia onde um militar tinha uma bandana, um lenço à volta da cara, igual ao do MW2, o do Ghost, assim uma caveira, vocês conhecem de certeza absoluta. E eles acham isso um comportamento inaceitável, inaceitável. Que aquilo é a imitação de um jogo de guerra e que é uma coisa muito, muito violenta. Ora, se bem que desde a Guerra do Golf, que se usam esse tipo de bandanas, o MW2 não foi fazer algo original. Eles foram simplesmente utilizar coisas que vêm em cenários de guerra, basicamente aquelas bandanas. Não é a bandana do MW2, é a bandana que eles foram copiar ao mundo real. E o fotógrafo mesmo disse que sendo surpreendido, no momento em que ele fez a fotografia, ele estava simplesmente um grupo de soldados, que estavam à espera que um helicóptero pousasse e meteram as bandanas para não estarem a comer cupó. A iluminação estava tudo porreira, ele tirou a fotografia, não consegue entender onde é que está o problema ali no meio daquilo tudo. O governo francês continua a fazer investigações, mas no fundo deve ser para fazer dele um bode expiatório ou um exemplo para todos os outros soldados. Se bem que, enfim, guerra é guerra. Ora, são estas as notícias para hoje. Gostaria de falar um bocado sobre prestígio e tenho andado a ver quais são as melhores maneiras de uma pessoa ganhar XP para subir de nível. Uma das coisas que eu reparei no último prestígio de cada arma, ou seja, quando a malta está a tentar ir para diamante, é um processo muito longo e muito demorado mesmo, para uma pessoa conseguir subir de nível, ou seja, o XP extra que lá metem, não é assim nada por ali além, uma pessoa conseguir diamante. Fiquei um bocado desiludido, eu pensava que o XP iria ser bastante, que valesse bem a pena o trabalho de meter as submachine guns, desiludindo-se todas no prestígio máximo e com todos os parques, afinal de contas engarei-me. Mais vale vocês começarem com... cagarem no diamante no momento em que vocês conseguem as coisas. Acho que, sinceramente, nem a ouro vale muito a pena a nível de XP. Agora, uma coisa que eu gostaria também de falar, no meu último vídeo, claro que houve algumas pessoas que ficaram desconfortáveis com a mensagem que lá estava metida, e uma das coisas que eu gosto muito é que a malta grunha, sinceramente, que a malta grunha está dentro do jogo, é para usar. Ora, se nós formos a pensar dessa maneira, ninguém se queixava das models, ninguém se queixava dos noobtubes, ninguém se queixava do Ghost, ninguém se queixava do Let's Stand, e uma coisa é certa, a malta não gosta, e é normal que não gosta, e isso da questão de estar dentro do jogo, por isso é para usar. É assim, eu fiz um vídeo fodido, mas acho que vocês não deem a entender que parece que eles são chatos, são simplesmente chatos, quebram uma kill streak, são chatos. No jogo a seguir, uma pessoa adapta-se, e os dogs, e os swarms, também estão dentro do jogo. Mas o engraçado, é que a malta, quando leva com eles na puta das ventas, a tom-se levarem com dois nas ventas, basta dois orbitals, começam logo a narrar-se do lobby. Não se narrem do lobby, está dentro do jogo, é para usar, e é para usar na vossa tromba. Se eu e a minha equipa conseguimos dar a volta a esse esterco de merda, Porquê que a malta basa? Deve haver alguma maneira de evitar que a malta, sinceramente, saísse do lobby? Então não é para usar, então os dogs também é para usarem vocês, e os smormes, e cada vez que se saca essa merda nos lobbies, a malta acaba por fugir. Mesmo quando o Orbital, do Orbital, mesmo quando o Tactical Insurgent, não é o suficiente para vocês. E para quem não ficou bem com a ideia, qual é que é o mal de um Tactical Insurgent, pensem num Lest Tent 2.0, onde eles prendem o spawn, acampam como uma jogando das putas, não me deixam que mudem o spawn para estarem a acampar num dos seus lados. E basicamente, vocês matam-no, e ele a seguir vai fazer-vos a vingança. Basicamente, é isso, é um Lest Tent. Não, não me mataste, eu estou aqui mesmo ao lado, acabei de nascer ao teu lado. GAY, 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 GAY. Bem, mais um jogo de teatro malto, espero que tenham curtido. Um beijinho no cu da prima, bem rechinchudo, daqui quem vos falou foi o Kill Screen. TCHUS!